E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês três razões que me fizeram devolver o monitor da Samsung. Esse monitor curvo, eu trouxe aqui o unboxing dele, tem um design bastante interessante, cores vivas, eu achei bastante bonito. O monitor, eu tenho que falar com vocês sobre essas três coisas que me incomodaram. Essa aqui é a caixa do monitor que eu trouxe no dia do unboxing e foi assim. Fiz alguns testes com ele, realmente gostei bastante do monitor. Só que uma das razões, ela já é até explicada quando você vai procurar as especificações do monitor. Então essa não é a questão principal de eu estar devolvendo o monitor, porque é a questão dele não ter a parte da ajuste de altura. Isso lógico, eu já vi essa informação que não tem, só que quando você tem um produto em mãos, aí você consegue verificar se isso vai atender suas necessidades ou não, se você realmente precisava de ajuste. Ele tem essa tela curva que é bem interessante, o campo de visão realmente dá uma imersão diferente para jogos, para vídeos que você está assistindo. Isso é bem interessante. Como ele só tem o ajuste de você posicionar ele mais para frente ou mais para trás, só esse ajuste e não um de altura, você tem que usar aí um outro suporte, um suporte articulado, um suporte de mesa que você consegue, ele tem os quatro furos na parte de trás, então você consegue colocar ele em um suporte e aí você teria como até usar um ajuste desses suportes, só que nele mesmo não tem. Mas essa não é a questão, a principal delas eu vou falar aqui no final, porque essa realmente me incomodou. Eu coloquei ela numa mesa balcão que eu tenho, ele ficou assim, de segunda tela do meu monitor e por vezes, quando eu estava aqui passando o mouse assim na mão, ele balançava, só que aí, diferente de outros monitores, lógico, a mesa vai balançar, ele também vai balançar. Só que não sei se é pelo design dele de ser tela curva ou pela forma do pé, o pezinho dele ali, ele ser mais fino e com essa ergonomia aqui na parte que fica na mesa, que quando eu pegava o mouse assim, ele balançava e balançava bastante. Então você está vendo alguma coisa, você está lendo, por vezes isso começou a incomodar, de você estar toda hora aqui e ele balançar, balançar e balançar. E por fim, essas duas questões não me fariam devolver o monitor, porque realmente é um monitor muito bom, mas a terceira e é justamente essa que eu estou devolvendo esse monitor por causa disso, que é a questão do ruído. Eu até fui verificar em outros vídeos de unboxing, de review, de análise deles, desse monitor e muitas pessoas falavam sobre esse chiado, umas se chamam de chiado, parece que tem um grilo ali na parte traseira do monitor e realmente é um chiado que incomoda. Eu fui fazer vários testes no monitor para descobrir o porquê que isso estava acontecendo, mexi nas configurações e foi verificado que é no HDMI. Então se você tem esse monitor e está apresentando esse chiado, é no HDMI. Pode encostar o ouvido na parte traseira, que na parte do HDMI você vai justamente notar que esse chiado vem daquela parte ali. Outra questão que está até amarrada, atrelada a isso, porque é a questão do brilho. Não sei se pelo fato de quando a tela está com brilho no máximo ou mais que 80%, esse chiado, esse barulho incomoda muito e muito. Só que quando você vem aqui nas configurações, no botão traseiro dele e reduz o brilho para menos que 80%, 78%, 75%, 70% dali para baixo, o ruído ele não some, mas ele fica mais leve, ele fica mais baixo. Então se você tem esse monitor e tem ruído, é sobre isso. Sobre HDMI, não adianta trocar, testar com outros cabos. Mas eu testei com outros cabos HDMI e não teve sucesso, não teve solução. Somente baixando o brilho, para menos que 80% ele diminuiu, mas mesmo assim me incomodou, por isso que eu troquei por outro modelo. Então essas eram as dicas, essas eram as razões. Talvez você esteja também procurando um monitor, tenha chegado até esse modelo aí pelas qualidades dele. E ficou em dúvida sobre alguns pontos, esse é um dos pontos que eu queria, esses são os pontos que eu queria trazer na questão negativa do monitor. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.